É, meus amigos, enquanto aguardamos aí pacientemente para um possível anúncio de Mortal Kombat 2, filme, entendeu? Muito tem se especulado aí na internet, depois daquele anúncio do HBO Max lá, que o Mortal Kombat 2 2021 fez sucesso na plataforma e tal, e aí os caras cantaram a bola do Screen Ranch, até mesmo atores têm feito isso daí, né? Max Wank tem falado nas suas redes sociais sobre spin-offs acontecerem. A gente tá trazendo hoje nesse vídeo aqui uma lista com os spin-offs que a gente acha que eles deveriam fazer sim, cara. Tanto no cinema ou então adaptar para uma série. E eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, o único que lembra de Special Forces na face dessa terra. Exatamente, cara. O Alanios foi fazer uma pesquisa de spin-offs ali pra ver se a gente tava esquecendo alguma coisa, entendeu? Ele achou os dois spin-offs mais relevantes, que é o Shaolin Monks e o Mythologies. Mas o Special Forces nem foi citado, pra vocês terem ideia. Então, você já imagina, né? Esquema aí. Mas é isso, meus amigos. A gente vai trazer uma listinha aqui com cinco histórias de Mortal Kombat que valem a pena ser contadas sim, em cinema ou então eles adaptarem pra uma série de TV. Então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, Alanios. Puxa aí pra nós, mano, o primeiro colocado dessa lista aqui. O primeiro colocado, não. O primeiro indicado, porque a gente não tá ranqueando, a gente só tá trazendo aqui os temas que a gente acha que se encaixaria mais. Vamos lá. Ó, vamos lá. O primeiro indicado é... eu vou pegar o meu favorito, que é o Mortal Kombat Mythologies, né? Foi aí, na verdade, que deu um pontapé inicial nos spin-offs, né? De Mortal Kombat aí. Veja bem, quando saiu, a proposta era muito interessante, porque, caramba, que legal, né? Jogos em paralelo contando o passado dos personagens e tudo mais ali. Gameplay é meio bizarro, né? Falando um pouquinho do jogo. Mas, contudo, entretanto, a história que é contada ali e tal, algo revelando o passado do Sub-Zero, talvez alguma coisa que vá até mais além do que tá ali, é algo que seria muito legal pra fazer uma seriezinha. Tipo, série de Netflix, né? Agora, série da HBO Max, né? Por exemplo. Eu acho que seria uma parada muito legal, sabe? Que daria, assim, pra fazer uma história bem contadinha, sabe? Tem algumas coisas muito legais que aparecem no jogo ali, dos outros reinos e tal, que, poxa vida, merecem um pouco de atenção, sabe? Dá uma história muito boa, na verdade, pra uma série. É, assim, é interessante porque a gente vê nessa história do Mythologies, essa jornada do Sub-Zero, né? Tanto dele ir lá pegar o necessário, eu acho que é o pergaminho, que ele pega, se eu não me engano, inicialmente. E aí, depois que ele faz toda a caquinha, né? Porque ele tava seguindo ali as ordens do Grão-Mestre, mas, na verdade, tinha o Conchi ali por trás e tal. Aí o Raiden dá um tapa na orelha dele e fala, então, você fez bosta, cara, volta lá e resolve, entendeu? Aí ele faz a jornada toda de volta. Mas é muito interessante, porque a gente vê essa jornada do Sub-Zero aí, a gente descobre um pouco mais sobre o personagem. Seria aí um prelúdio também do torneio, né? Do primeiro torneio de artes marciais. Se vocês lembram lá, no final do Mythologies, que aparece o Shinsung falando, tipo, então, vamos participar de um torneio, que não sei o que e tal. Claro que, hoje em dia, eu acho que eles adaptariam de uma forma diferente do que a contada era clássica, porque a história já mudou pra caramba de lá pra cá, entendeu? Alguns elementos. Claro que algumas coisas que aconteceram ali, eu acredito que até se mantém hoje, mas muita coisa foi alterada, saca? E com base no que eles apresentaram pra gente, por exemplo, em Mortal Kombat 2021, se eles fossem fazer um Mythologies daquele universo ali, seria um negócio realmente um tanto diferente. Mas eles poderiam trabalhar bem. Ainda mais colocando o Joe Taslin como Bihan. E aí, o próximo que eu tenho que puxar aqui, mano, que eu fiquei até surpreso que o Alanis falou que era a história favorita dele e tudo mais, eu achei que ele iria falar da sua própria história, entendeu? Porque nós temos aí uma história do Shinsung. Na época lá, que ele fazia parte do plano terreno e tal, nosso querido John Tobias revelou pra gente que o Shinsung, ele é um vira-casaca, que é o Alanis aí, safado, pilantra. Ele foi seduzido pelos poderes do Shao Kahn, não sei como é que rolou essa sedução, só o Alanis sabe. Poderes do Shao Kahn, caramba, ele pegou e falou assim, olha, você tá vendo aquela mulher ali? Sim, deu. Então. Tá bom, Shao Kahn? O que é que eu faço? Tem que bater em quem? Ó, então, eu ia perguntar ao Alanis por que aconteceu isso, por que ele virou a casaca dessa forma, por que ele foi pra Outworld se ele ia ao Shao Kahn. Agora nós temos a resposta definitiva e oficial, entendeu? Do próprio roubador de almas em pessoas aqui no vídeo. Mas assim, eu acho que seria muito da hora, velho, eles contarem essa história do Shinsung pra nós, entendeu? Da época que ele fazia parte ali do plano terreno, como ele lutou pela terra e tudo mais, até o momento que ele foi realmente seduzido ali por esse lado do Shao Kahn, esse lado maligno e tal, os poderes que o Shao Kahn entregou pra ele depois. Como foi todo esse processo, entendeu? Eu acho que seria muito da hora eles contarem, porque o Shinsung, nosso querido Alanis aí, é um personagem foda pra caramba, mano, no Mortal Kombat. Ele é uma cobra traiçoeira e venenosa? Pra caramba, sim. A gente sabe muito bem disso. E eu acho que é por isso mesmo que faz o personagem tão interessante, entendeu? As traquinagens dele é muita malandragem pra uma pessoa só, velho. Um vilão bem construído, né? É, às vezes, sai mais sucesso que um herói. Alanis falando de si mesmo, tá vendo? Botou um sardinho. Na verdade, tá falando do Bison no Street Fighter. Quem é Bison perde Alanis de Sun, rapaz. Trazendo mais uma aqui, e mais uma história relacionada com o jogo, é Mortal Kombat Shaolin Monks. Então, a gente já comentou sobre isso em alguns outros momentos, mas acho que agora é a oportunidade de dar uma aprofundada um pouco mais a respeito da ideia. Ter ali o Ludlin e o Max Huang juntos numa série do Shaolin Monks seria muito legal, mas pelo Max Huang, né? A não ser que o Ludlin dê uma aliviada naquela interpretação de Liu Kang dele. Bem que ele não tem 100% da responsabilidade, mas... E para de puxar o saco do Kung Lao. É, exatamente, né? E puxar o saco do Raiden, tudo bem. A gente já tá acostumado, mas do Kung Lao também, velho. Acostumado do Kung Lao também, aí é demais, né? Puxar o saco mais do Kung Lao do que do Raiden. Nunca tinha visto isso. Foi novidade. E aí, assim, ele e a flanelinha, né? Tem que dar relaxada na flanelinha ali. Tira aquela flanelinha da cintura dele que fica tudo certo, velho. Deixa aquele negócio só para poder polir os vidros lá na casa dele, mano. Tá bom. Eu acredito que uma série com os dois seria um negócio bem interessante. Os dois têm talento para cenas de luta, então seria uma série onde daria para explorar bastante a habilidade dos dois ali, tanto na parte de coreografia e tal, porque o Max Huang manja dessa parte, né? Criar boas coreografias, quanto fazer uma série recheada mesmo de ação e contando o passado, né? Deles ali, ou nem, na verdade, nem o passado, né? Alguma história em paralelo antes do torneio, né? Precisa ser desde criança ali, como é que foi que eles se conheceram e tudo mais. Não precisa também contar o lance da marca lá do dragão. É tipo assim, a história do Shaolin Monks como a gente conhece ela hoje, se eles forem seguir a história que eles estão contando no Mortal Kombat 2021, por exemplo, não daria para eles poderem contar, porque o Shaolin Monks, ele é um jogo realmente spin-off com uma história não canônica ali, né? Porque aí ele começa o jogo de uma forma e ele fecha um ciclo. Ele não continua ali naquele rumo de história principal que a gente estava acostumado, no Mortal Kombat 1, 2, 3 e por aí vai, saca? Então assim, seria uma oportunidade legal sim, de eles fazerem dentro desse universo que eles estão apresentando para a gente para poder arrumar algumas coisinhas, talvez. Não sabemos exatamente em que período eles iriam colocar, se bem que no futuro não tem como, porque o Kung Lao já morreu. Mas daria para eles colocarem no passado ali e apresentar um pouco mais profundamente esses personagens para nós ali nessa história que eles estão contando. Era bem provável, Alain, se eles contassem essa história agora, nesse universo que eles estão falando aí, eles iriam contar para a gente principalmente a origem do puxa-saquismo do Liu Kang para o Kung Lao. Tenho certeza disso. Sim, sem dúvida. Você deveria se ajoelhar perante esse homem, porque eu já o fiz. Acho que era essa fala completa ali. Próxima história que a gente precisa comentar, trazer aqui para vocês, que seria muito legal se eles fizessem um spin-off para se aprofundar mais nisso aí também, seria, claro, uma das histórias mais famosas do Mortal Kombat, que é a rivalidade entre o Shirai Ryu e o Zling Kuei. Eles poderiam fazer de duas formas. Já ali, com o Hanzo Hasashi liderando o clã do Shirai Ryu, antes dele se tornar o Scorpion, e aí a gente tem lá o Sub-Zero Bi-Han, o clã dos Lin Kueis também, agindo, mostrando confrontos entre os clãs, como é que foi essa rixa aí, como é que está essa rixa na verdade, né? Ou então eles poderiam realmente contar a origem do clã Shirai Ryu, que a gente sabe muito bem que ela foi criada por um ex-membro dos Lin Kueis, chamado Takeda e tal, que renegou ali, pá, foi para o Japão e criou seu próprio clã, que ele chamou de Shirai Ryu. E essa seria uma história que eu acho interessante deles contarem. Mas aí é foda que, provavelmente, a gente não teria os personagens que a gente quer tanto ver, tipo o Scorpion e o Sub-Zero ali atuando. Talvez até mesmo o Sub-Zero eles poderiam apresentar, mas o Scorpion, talvez apresentar ele no clã mais novo ali, com o Takeda liderando, seguindo os ensinamentos do Takeda, alguma coisa do gênero, entendeu? Acho que seria algo legal também. Sabe o que eu acho que ia ser da hora? Porque Scorpion e Sub-Zero é meio que título, não é? Se eu tô certo. Então, imagina assim que, tipo, o Scorpion seria o Takeda e o Sub-Zero seria o pai do Bi-Han e do Kuei Liang, tá ligado? E aí a gente teria todo o lance mostrando ele indo lá e sequestrando os moleque pra colocar, pros moleque treinar e tal. E aí contaria meio que a história do pai dele. Sim. Contaria a história do pai deles ali, como é que era e tal, né? Da onde vem a rivalidade, alimentando o ódio na cabeça dos moleques, ensinando eles a ser assassino. E do outro lado, no Shirai Ryu, a mesma coisa acontecendo com o jovem Hanzinho que tá ali crescendo e tal, aprendendo também as coisas ali. E aí cria um amiguinho pra ele lá, pra ele ter uma rivalidade, se superando e tal. E aí deixarem essas histórias das crianças com um pano de fundo pra contar toda a história da rivalidade. As principais batalhas ficam entre Sub-Zero, pai do Bi-Han e Scorpion da Keda, né? Então acho que ia ser um negócio bem legal em cima disso ali. Mostrar o Smoke, né? Quando ele era só uma nuvenzinha de fumaça pequenininha ali, né? Então acho que ia ser muito louco isso. Pelo amor de Deus, mano. E aí, Alanios, por fim, pra poder fechar aqui, né? Essas histórias que poderiam facilmente virar um filme ou até mesmo uma série de TV. Temos aí o reino de Denia, cara. Que eu acho um reino muito da hora e pouco explorado nos jogos, assim, em termos da gente ir para o reino lá e eles apresentarem mais os costumes, outros personagens e tudo. Eu acho que seria uma oportunidade muito legal deles mostrarem um pouco mais a fundo a história da Kitana, a história da Sindel ali no reino e tal. Antes da invasão do Shao Kahn e até mesmo durante a invasão e após, entendeu? Poderia ser um filme que aborda essas três linhas, saca? Da história de Edenia. Eu acho que seria muito da hora se eles fossem para esse lado aí. A gente conhecer um pouco mais do Gerald lá, a relação da Sindel com ele e tudo. Como eles fizeram essa mudança na história da Sindel aí, né? Eles já poderiam mostrar ali nuances de comportamento dela que iam contra o cara ou dariam entender para a gente que ela estava tramando alguma coisa. Não sei. Eles teriam que decidir ali qual história eles iriam seguir. Mas que seria da hora demais, mano. E seria um ponto, assim, de bater forte no coração. A gente vendo a Edenia sucumbindo para as mãos do Shao Kahn. Ele dominando todo mundo lá e prendendo a Sindel, se eles forem para esse rumo de história, né? Onde a Sindel é uma pessoa realmente boazinha e não a maligna que ela se revela no Onze. Eu acho que seria muito, muito foda, velho. Uma história assim. Eu acho que seria muito louco se eles fizessem uma parada sobre a Edenia onde o Rei Gerald fosse tipo o Ned Stark e a Sindel fosse tipo a Cersei. Eu acho que ia ser muito louco, mano. Eu acho que ia ser muito louco se eles fizessem uma parada dessa. E aí não precisa contar a história da Kitana criança, porque a Kitana é velha pra cacete. Então ela já vai estar adulta, entendeu? Participando das guerras, largando o leque na cara dos outros. Então dá pra contar tudo isso acontecendo ali. As tramoias da Sindel com o Shao Kahn preparando o plano pra invasão de Edenia ali. Acabar sendo conquistada. Aquele negócio que a gente já sabe. Eu acho que ia ser muito louco se eles fizessem isso. É uma história que eu gostaria demais que eles contassem, velho. É difícil isso acontecer. Muito difícil, sabe? Eles pegaram uma história como essa e levaram pras telonas e tal. Então fazer uma série de TV. Tem muito conteúdo ali em Edenia, entendeu? É um reino que assim, eles poderiam apresentar alguns lados que a gente não conhece. A gente poderia ter até mesmo um vislumbre da participação do Reign ali dentro, cara. Da Jade. Verdade, olha que louco, cara. Mano, dá pra fazer um Game of Thrones na parada ali. Ainda mais com a história do Reign, como a gente sabe agora lá. Que ele é metade deus, entendeu? Então assim... Mano, seria muito foda. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido essa nossa lista com histórias do Mortal Kombat que a gente acredita que dariam bons spin-offs aí para o cinema ou até mesmo uma série de TV. Agora comentem aqui embaixo o que vocês acharam da nossa lista, se vocês concordam. E formem aí a lista de vocês também, caso alguma história tenha ficado de fora que a gente não comentou, a gente não lembrou de trazer. Deixa aqui embaixo as suas opiniões acerca disso. Qual se encaixaria melhor aí para vocês também. A gente vai adorar a opinião de todo mundo. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais. E se inscreva no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos.